O deserto Danakiyu é um lugar bonito e extremamente exótico, mas nada convidativo. Localizado na Etiópia, ele tem vulcões ativos, gases venenosos, lagos cheios de enxofre e temperaturas muito altas. Mesmo que seja um dos lugares mais inóspitos da terra, muitas pessoas pagam caro para fazer um tour de duas semanas por lá. Segundo as pessoas que já conhecem o lugar, o que as atrai no deserto Danakiyu é o desejo de estar em um lugar que pareça outro planeta. O tour custa quase 5 mil dólares e começa em Addis Ababa. Não há nenhum hotel 5 estrelas por lá, mas as paisagens que os turistas conhecem são verdadeiramente únicas. Música